Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Vamos Falar de História. Se você é o tipo de pessoa que não está disposta a sair da sua zona de conforto e se você é o tipo de pessoa que não está disposta a ver um ponto de vista diferente do teu, talvez esse vídeo não o agrade. Nas escolas, na maioria das vezes, a história é narrada de uma forma completamente parcial. Existe uma diferença muito grande entre você ser imparcial e você ter um posicionamento. Eu posso apoiar um lado, mas eu tenho que mostrar para vocês os dois lados para que assim você possa tomar um partido, para que assim você possa se posicionar da maneira que você acha que deve se posicionar. Eu, como professor, se eu apoio uma ideologia política diferente da tua, independente disso, eu tenho que te mostrar os dois pontos de vista, o ponto negativo e o ponto positivo, independente do que eu apoio. Isso é ser uma pessoa imparcial. Nas escolas brasileiras foi ensinado que ditadura é algo exclusivo do governo militar, é algo exclusivo do governo de direita e é algo exclusivo de conservadores. Parece até mesmo que qualquer tipo de ditadura é vinculado somente aos militares, aos conservadores, aos governos de direita. Sempre quando falamos de ditadura, rapidamente vinculamos a isso. Mas a realidade é bem diferente. Hoje temos um grande exemplo de uma ditadura comunista, a Coreia do Norte, onde o ditador Kim Jong-un explora o seu povo para financiar suas armas. Uma guerra nuclear pode começar a qualquer momento e o principal responsável é um líder comunista. Se você achava que a perseguição sistemática contra os judeus durante a Segunda Guerra Mundial era algo exclusivo de Adolf Hitler, você está completamente enganado. Joseph Stalin também ordenou a morte de milhões de judeus sistematicamente. Durante o seu governo milhões de soviéticos foram mortos. Você já deve ter ouvido falar dos famosos gulags. Stalin era um ditador comunista. Milhões e milhões de chineses morreram de fome na maior onda de miséria da história da humanidade durante o governo de Mao Tse Tung. Mao Tse Tung era um líder comunista. Então, independente do viés ideológico, jamais apoie uma ditadura. Foi ensinado nas escolas que Ernesto Guevara de la Serna foi um dos líderes da Revolução Cubana. Isso de fato foi mesmo. No entanto, foi ensinado também que Ernesto Guevara de la Serna foi um líder heróico para todo o povo cubano. E é aí que você tem que fazer algumas perguntas. Che Guevara foi herói pra quem? Certamente essa história foi narrada pela parte que de fato considerava Che Guevara um herói. Mas e a outra parte? A oposição. Por acaso seu professor de história contou o ponto de vista dos cubanos que eram contra o governo revolucionário de Cuba? É muito fácil contar apenas um lado da história, não é mesmo? Existe hoje, espalhado por toda a América Latina, instituições e organizações responsáveis por dados de vítimas, relatórios de mortes e depoimentos de pessoas que sofreram com regimes ditatoriais. Aqui no Brasil, por exemplo, temos a Organização Tortura Nunca Mais. Em Cuba, existe a Organização Verdade e Memória que reúne dados de pessoas que foram perseguidas em Cuba desde o ano de 1952 até a atualidade. De acordo com dados e relatórios da própria organização cubana, Che Guevara esteve envolvido pelo menos em 114 mortes entre os anos de 1957 e 1959. Anos que representam o que correspondem à luta pelo governo de Cuba e o primeiro ano de governo revolucionário. Entre as vítimas de Che Guevara estavam membros do próprio grupo de guerrilha, jovens militares e principalmente opositores. Todos eles foram executados brutalmente no forte de La Cabana. Se você fosse um cidadão cubano que se posicionasse contra as ideias e contra as ordens do líder comunista, você era detido, você era calado e você era morto. Se isso não foi uma ditadura, foi o que então? Em fevereiro de 1957, um camponês chamado Eutímio Guerra foi uma das primeiras vítimas de Che Guevara. Em 1997, um biógrafo chamado John Lee Anderson teve acesso ao diário de Che Guevara. Esse diário que estava com a viúva do líder revolucionário estava narrado todos os crimes cometidos pelo próprio Ernesto Guevara de la Serna. Um dos crimes narrados nesse diário está o crime que envolveu a vítima camponesa Eutímio Guerra, que levou um tiro no canto direito de seu crânio. De acordo com arquivos de Cuba, entre os anos de 1957 e 1958, Che Guevara esteve envolvido diretamente na execução de 22 pessoas. A maioria delas formavam o próprio grupo de guerrilha. Qual era o motivo, Felipe de Deus? Uns queriam abandonar o grupo de guerrilha, outros eram suspeitos de traição. E outros, como em qualquer regime ditatorial, foi por motivos desconhecidos. Em 1959, Che Guevara foi nomeado comandante do presídio do Forte de La Cabana e foi nomeado também chefe dos tribunais revolucionários. Eram enviados para esse presídio militares, políticos, anticomunistas, cidadãos que apresentavam algum tipo de resistência e, principalmente, opositores. De acordo com arquivos de Cuba, no presídio do Forte de La Cabana, durante o período em que Che Guevara esteve no comando, mais de 100 pessoas foram executadas. Um dos casos mais impactantes foi narrado por um dos sobreviventes, Pierre Saint Martini. De acordo com esse sobrevivente, um jovem que aparentava ter entre 12 a 14 anos foi mandado para La Cabana como prisioneiro. Qual era o motivo? Esse jovem garoto teria tentado defender o seu pai, que era um opositor. Para o azar desse jovem garoto, quem estava no comando do Forte de La Cabana era Che Guevara, que ordenou que esse garoto, juntamente com outros 10 prisioneiros, fossem direcionados para o paredão de fuzilamento. E lá, ele levou um tiro na nuca. De acordo com dados e relatórios disponibilizados pela Organização Verdade e Memória, Che Guevara foi responsável por aproximadamente 114 mortes. Mas como em qualquer regime ditatorial faltam sempre arquivos, dados e outros relatórios, isso é clássico da característica de uma ditadura. De acordo com depoimentos de sobreviventes desse período de Cuba, Che Guevara pode ter matado aproximadamente 800 pessoas. Mas como é uma ditadura, houve muita queima de arquivos. E muitos depoimentos de sobreviventes falam que as pessoas antes de serem mortas eram tratadas como escravos. Afinal, para Che Guevara não existia direitos humanos. Aplausos 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 Aplausos